Já começou a contagem dos votos na Austrália e as sondagens à boca das urnas apontam para um resultado muito próximo para os dois principais candidatos, o Liberal e ainda Primeiro-Ministro Malcolm Turnbull e o líder dos trabalhistas Bill Shorten. Estas eleições legislativas, que decorreram durante o dia de sábado, foram antecipadas a pedido de Malcolm Turnbull. O Liberal não aceitou o chumo do Senado à legislação para restaurar uma comissão de fiscalização ao setor da construção. O vencedor deste escrutínio vai ser o quinto chefe de governo australiano em apenas três anos. Apesar da instabilidade política, a Austrália tem conseguido manter a estabilidade económica. Esta sexta-feira assinou-se um quarto século de crescimento sem recessão no país.